Já muito que não cantei Foi no belo cruzamento Encontrei o senhor padre Neste belo cruzamento Neste belo cruzamento Também lhe vou perguntar O que traz no pensamento Se convencer o diabo Este padre terá tempo Já me queria tentar O diabo do inferno Já me queria tentar Já me queria tentar Mas tenho um poder comigo Que eu posso castigar A boinha de Moisés Tenho escrito lá no livro A boinha de Moisés A boinha de Moisés Sou como São Bartolomeu Calco o diabo aos pés E de Santo Estevo São Berto Lameu seria Companheiro de Santo Estevo Companheiro de Santo Estevo Anda com a água venta Que o diabo não tem medo Recua os passos para trás Diz que tem obra de Moisés Recua os passos para trás Recua os passos para trás Mas o reino é mais forte Aonde manda o Satanás Tem de medo, ó diabo O povo que me rodeia Tem de medo, ó diabo Tem de medo, ó diabo Deveziu na minha presença O Iade está tão estourado É deixar mais o fogo Será deixar mais o fogo Coitado de quem lá cai Coitado de quem lá cai Quem não tem fé na terra Menos o nosso divino pai Ele luta e tem engano Luta para me converter Mas luta e tem engano Mas luta e tem engano No meu consultório tenho Livro de são de piano Ensina a fazer bruxedo Ensina a fazer bruxedo Que é a obra da minha mão Que é a obra da minha mão Até a pura gonzela Me entrega ao seu coração Quando se vem confusado Ajoelhando meus pés E a mim se vem confusado E a mim se vem confusado Dizendo os pecados que tem Eu posso-lhes perdoar Eu posso-lhes perdoar E naquele momento o demónio Dela se vai retirar Espero-a lá na saída De se confessar ao padre Eu espero-a na saída Eu espero-a na saída De novo lhe faço-lhe um reto Para durante a sua vida Até na igreja penetro Até na igreja penetro Nada vale o paraíso Nada vale o paraíso E desvio-lhe em tensão Ao povo provoca o riso E depois da arrependida E depois da arrependida No pecado já não cai Porque olha quem lhe perdoa Era seu divino pai Era seu divino pai E depois da arrependida O teu inferno não vai Com o retrato das donzelas Tenho o inferno forrado Com o retrato das donzelas Com o retrato das donzelas Vivo alegre e contente Por cantar no meio delas Expando a minha saudade Expando a minha saudade Para não dizer saudades Para não dizer saudades E o inferno ladrilhado Apenas com croas de paz Também sei ladrinha Eu também sei ladrinha Também sei ladrinha Também sei ladrinha Já que tens escudo padre Diz-te também se queres a minha A tua croa ganhei A tua croa ganhei A tua croa ganhei Para o inferno lhe levar Para o inferno lhe levar E tido muito cuidado Para te lugar guardar Para te lugar guardar É imenso o teu trabalho É imenso o teu valor É imenso o teu trabalho É imenso o teu trabalho E lá tens a provisão E lá tens a provisão Trabalha com a pá do borralho E a tua croa ganhei Chamaram-me o Ângel Luz, eu já fui anjo do céu, chamaram-me o Ângel Luz Chamaram-me o Ângel Luz, e este está convencido, que eu te tenho medo à cruz Eu que pela cruz passei, eu que pela cruz passei, e ali não fui exmungado Ali não fui exmungado, para uns maus fatores como este, é que o inferno foi fundado Que é lá o teu lugar, dizendo que no inferno, que é lá o teu lugar Que é lá o teu lugar, e tu lá só vai descrevendo, aquilo que te mandaram A mais não levas ninguém, e a mais não levas ninguém, és o chefe da prisão És o chefe da prisão, só lá deve cair, almas que não têm perdão Tu andas no mar coelhado, tu andas no mar coelhado, noite e dia na miséria Note e dia na miséria, e eu vou-te-os como um bar, e é para o mar da Sibéria Tenho lá belas supeiras, tenho lá bel refeitório, amigo belas supeiras Amigo belas supeiras, alegre no meio delas, no inferno só tenho freiras Tu devo estar enganado, tu devo estar enganado, o sol nasceu para a lua O sol nasceu para a lua, olha que freiras e padres, não deves lá ter nenhuma O povo de a má vida, há o povo de má vida, aqueles que não têm perdão Há aqueles que não têm perdão, mas aqueles que se arrepende, nem sequer põe pé de bom Eu de ti não tenho pena, há uma garota tão bela, eu de ti não tenho pena Eu de ti não tenho pena, até um dia eu quis roubar a Maria Magdalena Que abandonou-se o pai, que abandonou-se o pai, naquela casa fui criado Naquela casa fui criado, ela quis acompanhar, então o belo liado Era pura do coração, aquela alma era boa, e pura do coração E pura do coração, mas depois arrependida, Deus lhe deu o perdão Vem naquisa de tentar, vem naquisa de tentar, ela deu a conhecer Ela deu a conhecer, que também era o diabo, ela é a inimiga dele Ela foi o baluarte, ela foi o baluarte, um dia o diabo se deu Um dia o diabo escolheu, muito à conta dela peca, ela pecou e mais eu Era a rainha das flores, era a rainha das flores, chamada rainha das donzelas E a rainha das donzelas, para os seus amantes chegarem, punha as casas nas janelas Toda a obra era minha, e vós não daides por elas Eu vou dá-la despedida, eu vou dá-la despedida Está isto por terminado Está isto por terminado E logo se quiser mais, cantaremos um bocado Para fazer uma promessa Para fazer uma promessa Para fazer uma promessa Para estas meninas novas Para todas casadas prestam Que com elas namorais Também ao rapaz solteiro Que com elas namorais Que com elas namorais Lubai as ovo um caminho Que não no vosso irrai Que não no vosso irrai Oh, é a noite do leitoso Eu que o leitoso, eu que o leitoso, eu que o leitoso, eu que o leitoso Eu que o leitoso, eu que o leitoso